Para estar esse sonho junto, bora. Vamos ver, eu não li ainda, só comecei, né? Vamos lá. O que faço se eu tenho muitos pesadelos horríveis, realistas, e fico acordado de madrugada com medo? É um terror, à noite. Eu sempre oro repreendendo, mas continuo acontecendo, me ajude. Bem, tem que ver as quantidades, as qualidades, os conteúdos desses pesadelos. Esses pesadelos podem ser uma mudança hormonal, mudança de idade, e pode ser infiltração de demônio na sua vida. Espíritos que não querem você para frente, aí causam pesadelos. Então, esses pesadelos, tem que saber que tipo de pesadelo é, para que a gente diga alguma coisa. Porque você pode ter um pesadelo caindo de um prédio, você pode ter um pesadelo de uma vaca correndo atrás de você, você pode ter um pesadelo com um jumento correndo atrás de você. E se eu tiver pesadelo com um jumento correndo atrás de eu? Corra mais, Chiquinho, corra, porque o bicho é exagerado. Então, assim, tem que ver que tipo é de pesadelo, para dizermos alguma coisa. Mas a pessoa que tem pesadelos constantes, significa que ela tem visitações espirituais constantes. Então, é um anúncio de coisa ruim. O que é que eu posso fazer, pastor? Ver se tem alguma maldição na vida, ver se está em efeito de macumba, de feitiço, fazer uma proteção, ou seja, se proteger, antes de dormir, se benzer, e mudar a posição da casa, dos móveis da casa, no mínimo, uma vez por mês. É. Então, você pode fazer de três em três meses, lava a casa, água corrente, tá? E muda os móveis e deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Todo mundo. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Tem que ver que tipo é de pesadelo, porque tem alguns períodos na vida que a pessoa tem muito sonho, como na lua cheia, menopausa, andropausa, a pessoa que está se formando de moça para a mulher, e assim por diante, mudanças hormonais. Porém, a constante de pesadelo significa a presença do mal. O mal está aí, então você está sonhando muito. Isso acontece com pessoas, com os animais. Então, tem que ver que tipo é de sonho ruim que você tem. E aí, muda a posição das camas, benze o quarto, deixa a luz do céu entrar, porque a pessoa que tem esse problema, ela se isola e causa depressão. Entendeu? Não importa se foi mãe, se foi pai, que foi feitiço, se foi namorada, você tem que viver, tem que ir no peito e na raça. Cristo liberta de tudo. É. Cristo liberta de tudo. E aí, tem mais alguma pergunta na área? Minha vida está travada, pastor. Está vendo? Deus destrava. Deus é maravilhoso. Deus mostra quando há perigo, gente. Ali é um, né, um alerta de perigo. Ok? Vamos para outro sonho. hoje, a gente... Teni...